Vamos falar agora de prisão, vamos falar de um trabalho da Polícia Civil, a gente tem detalhes agora no Destaque Policial, nós temos fotos e vídeos, o pessoal pode colocar aí pra gente, tá aí. Olha só, essa organização criminosa, e este homem aí que você tá vendo, ele foi condenar, ele foi preso, né, suspeito de liderar uma organização criminosa especializada em roubo de cargas, as cargas avaliadas em 500 mil reais. A Polícia Civil fez esse trabalho com o apoio da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal. E a Rotom prendeu um homem suspeito de roubar o carro de um Uber no setor Santa Fé, em Aparecida de Goiânia. Na fuga, ele bateu o veículo e se escondeu, sabe onde? Dentro de uma caixa d'água. Com o suspeito estava uma menor de idade. Todos foram conduzidos à central de flagrantes. Um homem de 53 anos morreu afogado depois de cair em uma represa na zona rural de Palmeiras de Goiás, no oeste do estado. Lindolfo Vieira de Souza Filho tocava uma boiada quando caiu do cavalo enquanto o animal bebia água. O corpo foi encontrado pouco tempo depois pelo corpo de bombeiros. Lamentavelmente, esse fato. Olha só o que a polícia encontrou. O homem foi preso na BR-153, aqui na região de Goiânia, com cocaína avaliada em 10 mil reais. Agora o detalhe é o seguinte. A droga estava escondida dentro de um ursinho de pelúcia e ainda duas balanças de precisão foram apreendidas. É, tem mais droga escondida. Quatro mulheres foram presas tentando entrar no presídio de Anápolis com maconha escondida nas roupas íntimas, além de um celular. Elas foram encaminhadas para a delegacia.